É a previsão. Previsão da meteorologia, portanto, traz aí uma chuvinha pela manhã, mas nada de... aquela chuvinha fraca, as nuvens vão dar lugar para o astro-rei, o sol, a diminuição à tarde de nuvens vai fazer sol e à noite estrelas no céu. É a previsão. Sete horas e trinta e três minutos, Ismael Silva, os destaques. Bom dia, Ismael. Bom dia, Oswaldo Turino. Bom dia, ouvintes. Comércio Prudentino está preparado para o Dia das Crianças, que é comemorado no dia doze de outubro. Governador Tarciso decidiu demitir o secretário da Agricultura, Marcos Renato. Daqui a pouco, todos os detalhes. Sete horas e trinta e três minutos, sete e trinta e três, edição local regional. E as pessoas interessadas em trabalhar como vendedor ambulantes ao redor dos cemitérios de Presidente Prudente, no dia primeiro de novembro e no feriado do dia dois, poderão realizar o cadastro junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDEP, a partir de hoje, viu? A partir de hoje, são destinados aí duzentos e treze módulos no São João Batista e cinquenta no Campal. A escolha será por ordem de chegada. Quem chegar primeiro, para fazer aí o seu credenciamento, poderá escolher o local que quiser montar o seu comérciozinho. Sete horas e trinta e quatro minutos, sete e trinta e quatro, edição local regional. Bastidores! Hoje nós vamos falar de uma notícia positiva que está sendo divulgado pelo prefeito Ed Thomas. Calma. Não é iluminação em todas as ruas da cidade. Calma. É uma outra notícia. É. Aí deixa um ponto de interrogação. O presidente Prudente está ou não está numa situação delicada financeira? Não dá para entender. Pessoal do Bolo, explica aí. Vocês que estão ligados aí ao prefeito, explica aí na imprensa de vocês aí essa decisão do prefeito Ed Thomas de inscrever e conseguir o presidente Prudente sediar os jogos abertos no ano que vem. Jogos abertos desse ano está ocorrendo em São José do Rio Preto. E aí a única cidade a se credenciar para sediar os jogos abertos no ano que vem foi o presidente Prudente. Aliás, para quem não sabe, eu era repórter esportivo há muitos anos. A gente acompanhava jogos abertos naquela época na minha cidade, na minha região. Para escolher o município sede, dá o que fazer, viu? Porque ninguém quer. Todo mundo o tiro da reta. Aí faz aí um chamado, né? Quem quer se habilitar para sediar os jogos abertos? Aquele que ergue a mão, às vezes se ergue a mão porque não escutou direito. Opa! Já está credenciado. Aí não tem como voltar atrás. É mais ou menos por aí que funciona a coisa. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu estou citando isso agora e eu vou explicar nos bastidores. Fica um ponto de interrogação. Sediar os jogos abertos no ano que vem? E aí? Prudente está bem estruturada? Tem dinheiro para bancar tudo isso? Daqui a pouco a gente pergunta para o pessoal do bolo que está aí. Oh, meu Deus. 7h36. Jornal das Sete A sua melhor compra está na Liane Materiais. Lá você encontra uma grande variedade de pisos, revestimentos e porcenanatos. São vários modelos e tamanhos para você escolher. E o melhor, com pagamento em até 18 vezes nos cartões. Ah, e o gerente da Liane Materiais avisa. A ordem é não perder nenhum negócio. Antes de bater o martelo, leve o seu orçamento e feche o melhor negócio. Liane Materiais para Construção. Duas lojas em Prudente. Escritório Arco-Íris. Serviços de contabilidade, abertura de firmas e aposentadoria, regularização de obras, INSS de construção. Vai construir ou está construindo? Saiba sobre o prazo de matrículas no INSS, habits e outras informações. Escritório Arco-Íris. A Rua Siqueira Campos 1340. Em frente ao INSS. Telefone 32226777. Escritório Arco-Íris. Criatividade, profissionalismo, inovação. Sempre preocupados com a sua satisfação. A melhor impressão e referência na região de Prudente. Qualidade e impressão e o cliente sempre contente. Você imagina, a gráfica Cipula imprime pra você. Na hora de construir, não esqueça. Areia é na Jumani. Pedra é na Jumani. Concreto é na Jumani. A Jumani tem os melhores preços, pois vende sem intermediários. Produtos direto do produtor para o consumidor. Jumani. Pedra, areia e concreto para mais de metro. Jumani. Certeza de construir fazendo economia. Em Prudente. Rodovia Alberto Bonfiglioli 833. Telefone 3355 9500 e em Epitácio 3281 2600. É bom comprar aqui. Tem produtos de montão. É bom comprar aqui. Aprendimento muito bom. Tem os melhores preços e entrego pra você. Em Prudente. Na Avenida Coronel Marcondes, 3.773. Telefone 3908-1936. A Construz está completando 5 anos em Prudente. Com os empreendimentos Vire Felicitar 1 e Vire Felicitar 2. Já foram entregues 280 apartamentos. E o Vire Conquistar já está em plena construção. Mais um empreendimento da Construz que traz apartamentos confortáveis e espaçosos. Torres com elevadores, churrasqueira na sacada, espaço gourmet, piscina e total segurança. Um novo conceito para morar bem. Vire Conquistar. Aproveite as últimas vagas e conheça o decorado. Junto com o plantão de vendas na Ciro Bueno 714. Esquina com Aeromarket. Construz. Mais alegria por um metro quadrado. Sete horas e trinta e nove minutos, sete e trinta e nove. Repórter Ismael Silva. Oswaldo Turino, Comércio Prudentino está preparado para o Dia das Crianças, que é comemorado na próxima quinta-feira, dia 12. Dia também de Nossa Senhora Aparecida. E é feriado nacional. Governador Tarciso demitiu o secretário da Agricultura, Marcos Renato, e abre portas para uma micro-reforma no secretariado de São Paulo. Com muita chuva, gol no fim da partida. A portuguesa Santista vence o São José na final da Copa Paulista por um tento a zero. Agora a portuguesa joga por um empate em São José dos Campos no próximo sábado. E o governador Tarciso, hein? Se diz preocupado com a situação fiscal do governo Lula. Dona de casa, material de limpeza está na Ecoville Brasil. Rua Álvares Machado, número 50, presidente Prudente. Telefone para pedidos 3203-1478. E ponto final. É, a portuguesa Santista ganhou do São José, campeão da Copa Paulista, levou 500 pau em 500 mil reais para um time pequeno, está excelente. Agora, ontem, campeonato brasileiro, a rodada no final de semana, né? Agora, um jogão foi sábado, foi Goiás e Bahia. O jogo foi lá em Goiás. Bahia do Rogério Sene. Bahia está aí, quase, na zona de rebaixamento. O Bahia goleou, rapaz. Goleou o Goiás lá em Goiás, 6x4. 6x4. 6x4, hein? Fantástico. Dez gols saíram nesse jogão. Em São Januário, o Vasco empatou com o São Paulo 0x0. O São Paulo perdeu o pênalti. O Rato lá chutou daquele jeito, né? O Corinthians empatou com o Flamengo na Neoquímica 1x1. E no Maracanã, Fluminense perdeu para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, 2x0. O Palmeiras perdeu o Embragança Paulista, manto do Palmeiras, 2x1. Arena do Barueri é do Palmeiras agora, né? A presidente do Palmeiras comprou o Arena Barueri, que é a segunda arena palmeirense. Palmeiras perdeu 2x1 para o Santos. No Beira-Rio, o Internacional ganhou do Grêmio, 3x2. Em Minas Gerais, surpresa, hein? O Atlético Mineiro, do Felipão, perdeu em casa para o Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Curitiba, 2x1. Atlético Paranaense, 1. Bragantino, 1. E em Fortaleza ganhou do América Mineiro, 3x2. Bom, vamos à classificação aqui do Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue líder, 55 pontos. Em segundo, o Bragantino, com 46. O Grêmio, em terceiro, com 44. E o Palmeiras, em quarto, com 44. O Flamengo está em quinto. Fortaleza, em sexto, Fluminense, em sétimo. E por aí vai. O São Paulo está em décimo, mas não tem perigo de cair, não. O Cuiabá está em décimo primeiro. O Corinthians está em décimo terceiro, com 31 pontos. E o Santos está encostando no Corinthians. Saiu da zona de rebaixamento, mas está ali, raspando. O Santos está com 30 pontos agora. Na zona de rebaixamento, em último agora, está o América Mineiro, com 18. Depois vem o Curitiba, com 20. Ganhou ontem do Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. O Goiás está com 27. E o Vasco também está na zona de rebaixamento, com 27. E ali, próximo ao Vasco, com 28, o Bahia de Rogério Senni. 7h44. Jornal das Sete. Olá, aqui é a Gabriela, do Empório Naturo. Loja de produtos naturais e itens a granel, em Álvares Machado. E agora, nova unidade em Santo Anastácio. Você sabia que comprar produtos a granel é uma boa forma de economizar? O Empório Naturo possui mais de 200 opções de produtos a granel. Entre grãos, frutas desidratadas, doces, chocolates, castanhas, farinhas, chás e temperos. Também temos uma linha bem completa de fitoterápicos e produtos naturais, como óleos essenciais, florais de barco, colágenos, vinagre de maçã e muito mais. Nossas lojas estão completas e esperando por você. Avenida 9 de Julho, 778 Centro, Santo Anastácio. WhatsApp 99814-2857. Avenida das Américas, 265 Centro, Álvares Machado. WhatsApp 99603-5451. Estamos esperando por você. Empório Naturo. É pra detonar! Detona preço Fruta Imóveis. A Fruta Imóveis detona os preços altos. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Coção de espuma de solteiro, 10,19,90. Poltrona decorativa, pés palito, 10,49,90. Coção de moras e sacadas de solteiro, 10,69,90. E o kit de cozinha de madeira com pés reguláveis, 10,89,90. Corra pra Fruta Imóveis e garanta o seu em até 10 vezes sem juros no cartão. Fruta Imóveis, 4 lojas em Prudente. Medicina em uma universidade nota máxima é na Unoeste. Com professores renomados e ambientes tecnológicos referência no ensino médico, a Unoeste garante acesso à prática nos principais hospitais e unidades de saúde de Presidente Prudente e região. Prova presencial no dia 3 de dezembro. Acesse unoeste.br barra médio e inscreva-se já. Inove com sucesso na Médio Unoeste. Sete horas e quarenta e seis minutos, sete e quarenta e seis. Polícia Laerte Silva. Plantão de Polícia. Oferecimento Magazine Tentação. Lojas do Ana Jacinta, Jardim Brasília e na Avenida Paulo Marcondes. E Forte Com, a Casa dos Impermeabilizantes. Rua Zeferino Daniel Caseiro, quinhentos e dois. Jardim Maracanã. Chame no Ates. Dezoito nove nove sete quinze vinte e cinco quatorze. Polícia identifica suspeitos de furtar igrejas católicas em menos de uma semana. Crimes vitimaram o santuário. Nossa Senhora Aparecida na Vila Marcondes e a paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Aviação, entre os dias vinte e nove de setembro e cinco de outubro em Presidente Prudente. A Polícia Civil identificou os suspeitos de autoria da sequência de furtos ocorridos em um intervalo de menos de uma semana em duas paróquias da Igreja Católica de Presidente Prudente. Os primeiros crimes ocorreram no santuário Nossa Senhora Aparecida na Vila Marcondes nos dias vinte e nove de setembro e dois de outubro, quando um homem pegou aproximadamente mil reais em dinheiro de doações de oferta e dízimo feitas pelos fiéis católicos à Igreja. As investigações realizadas pela Central de Polícia Judiciária, CPJ, identificaram que o suspeito é um homem de cinquenta e oito anos. Já o outro furto ocorreu no dia cinco de outubro na paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Aviação, ocasião em que uma pessoa aproveitou que as igrejas estavam abertas para a celebração do Cerco de Jericó. Permaneceu entre os fiéis e de dissimuladamente pegou uma mesa de são. As investigações levaram à identificação do suspeito de quarenta e três anos. Agora, a polícia procura pela mesa de são e procura recuperar os valores furtados. De acordo com o delegado Matheus Nagano da Silva, responsável de que o caso do Santuário Nossa Senhora Aparecida teve o agravante do arrombamento da urna, onde ficava em duas igrejas católicas. O delegado ressaltou que o caso do Santuário Nossa Senhora Aparecida teve o agravante do arrombamento da urna, onde ficava o dízimo doado pelos fiéis da igreja. Os dois suspeitos responderão em liberdade pelos crimes de furto. No caso da paróquia de Santa Rita de Cássia, o furto é qualificado em relação ao Santuário Nossa Senhora Aparecida. Laerte Silva, direto do plantão de polícia para a Super Comercial. Neste dia das crianças, vista seus pequenos com estilo na Magazine Tentação. Descubra uma variedade encantadora de roupas que são tão únicas quanto eles são, de vestidos fofos a camisetas descoladas. Temos tudo o que você precisa para fazer deste dia das crianças algo especial, porque cada risada, cada brincadeira e cada momento mágico merecem ser celebrados com moda e diversão. Magazine Tentação, no Jardim Brasília, na Avenida Paulo Maconde, Zinuana Jacinta. Vai construir ou reformar e está precisando de impermeabilizantes para a sua obra? Agora Prudente Região podem contar com a Forte Com. Você sabia que a aplicação de impermeabilizantes na hora certa e de forma correta pode representar uma economia de até doze por cento no valor de sua obra? Evite prejuízos e dores de cabeça. Venha para a Forte Com, marcas exclusivas e inovadora. Ruas Eferino Daniel Caseiro, quinhentos e dois, Jardim Maracanã. Zap dezoito nove nove sete quinze vinte e cinco quatorze. Forte Com, Forte Impermeável. Sete horas e cinquenta e um minutos, sete cinquenta e um, e não se fala em outro assunto dos principais veículos de comunicação, a não ser a guerra interminável entre palestinos e judeus, palestina e Israel. E não falam mais sobre a guerra aqui no Brasil contra a máfia, contra o crime organizado que é uma máfia, que toma conta do nosso país. Infelizmente, já está caindo no esquecimento, os crimes de execução dos três médicos no Rio de Janeiro. As autoridades políticas que aprovaram o projeto do governo federal, o desarmamento da população, já colocaram uma pedra no assunto. É a banalização, as violência, como a conclusão de que foi engano e que levou à execução dos três médicos. No Brasil, está se acostumando com tanta violência que nada surpreende mais. A morte é banalizada na guerra contra o tráfico e serve somente para aumentar as estatísticas. É lamentável. O delegado de polícia ontem no Rio de Janeiro, governador, enfim. Ah, não, os que mataram já foram mortos pelos seus chefes. Pronto, como se acabou, não tem mais nada, nada para investigar. Infelizmente. Jornal das sete. A sua melhor compra está na Liane Materiais. Lá você encontra uma grande variedade de pisos, revestimentos e porcelanatos. São vários modelos e tamanhos para você escolher e o melhor com pagamento em até dezoito vezes nos cartões. Ah, e o gerente da Liane Materiais avisa. A ordem é não perder nenhum negócio. Antes de bater o martelo, leve o seu orçamento e feche o melhor negócio. Liane Materiais para a construção. Duas lojas em Prudente. Murakami Joias, surpreendendo nas datas marcantes. Joias, canetas, relógio das melhores marcas, artigos de couro e presentes de decoração. Tudo com prazo e preços especiais. Qualidade, bom gosto e atendimento diferenciado. São marcas presentes da Murakami Joias. Não esqueça, para todos os momentos, Murakami Joias. Duas lojas em Prudente. Barão, duzentos e trinta e cinco no centro e no Prudente Shopping. Prudente cento e seis anos. Doutor Henrique Salvador. Conta fatos históricos interessantes que fizeram parte da história da nossa cidade. Acompanhe. Final da década de cinquenta, os peregrinos em Prudente. Peregrinos católicos vieram em Prudente e durante duas semanas intensificaram, junto aos católicos, ir à igreja, rezar, orações, era o dia todo. Você praticamente, durante aqueles quinze dias, ia para o dente todo a catedral, que na época era matriz de São Sebastião, orar, incentivado pelos peregrinos que estavam aqui estimulando a religião, a religião católica. E o ponto culminante, esse eu participei, foi carregar um enorme crucifixo feito de arueira, enorme, no mínimo de dez metros de altura. Carregado por centenas de pessoas, saiu da catedral, veio pela Barão do Rio Branco até José Foz, voltou pela Tenente Nicolau Mafei e foi colocado em frente à catedral, onde existe hoje um ponto de ônibus. Ele esteve por uns quarenta anos, esse crucifixo esteve lá. Era de madeira, uma madeira de lei, mas em algum momento da história, na reformulação da praça, tiraram esse crucifixo. Espero que a Cúria tenha guardado esse crucifixo, ou o que restou dele, porque ele faz parte da história de Prudente. Voltarei com mais histórias para vocês. Dia das Crianças é no Sesc Fermas de Presidente Prudente. Durante todo o dia doze de outubro, o Sesc tem uma programação recheada de atrações para os pequenos e para toda a família. Tem espetáculo, intervenções, circenses, mediação de leitura, oficinas, atividades esportivas e brincadeiras populares. Tudo de graça. Dia das Crianças é no Sesc. Veja a programação completa em sescsp.org.br Barra Prudente. Promoção imperdível Tum Tragaz. Peça seu gás de cozinha pelo aplicativo e ganhe quinze reais de desconto. Pague com seu cartão de crédito Tum Tragaz. São quinze reais de desconto pelo aplicativo e com entrega grátis Tum Tragaz. Três, dois, dois, um, dezessete, dezoito. Sete horas e cinquenta e seis minutos. Jornal das Sete. Bastidores da Política. Bastidores da Política. Vamos falar agora de uma decisão do prefeito Ed Thomas de colocar presidente prudente sediando os jogos abertos do ano que vem. Este ano está sendo realizado em São José do Rio Preto e lá teve o Congresso e presidente prudente se credenciou. É claro, ninguém quer pegar uma bucha dessa, sediar os jogos abertos. Levantou a mão, assume. E foi aclamado, não teve ninguém para concorrer, claro que não. E presidente prudente vai sediar oitagésimo sexta edição, oitagésima sexta edição dos jogos abertos do interior paulista, o ano que vem. O prefeito credenciou a cidade lá em São José do Rio Preto. Então, presidente prudente vai sediar o ano que vem os jogos. Este ano, o torneio reuniu mais de oito mil atletas competindo em vinte e oito modalidades. Os atletas e as delegações ficam alojadas em escolas municipais e estaduais. As principais delegações, que são as vitoriosas sempre, destaca-se São José dos Campos, Santos, São Caetano do Sul, Santo André, para citar algumas cidades que são vencedoras. Modalidades são atletismo, basquete, 3x3, basquete normal, botia, boxe, futebol, ginástica artística, rítmica, futebol, judô, karatê, natação, vôlei de quadra, de praia, xadrez e outros. São vinte e oito modalidades. O prefeito disse que prudente está aparelhada e tem condição de sediar os jogos do ano que vem com presença de mais de oito mil atletas e dirigentes que estarão em presidente prudente. Ficarão hospedados, alojados em escolas da rede pública, municipal e estadual. Prudente foi a única que se mostrou interessada em sediar os jogos e foi aclamada por isso. Então, chegamos à conclusão que prudente não está tão ruim de dinheiro assim, não. Ô, pessoal do bolo, explica aí como é que é isso. Um minuto pras oito. Jornal das sete. Bastidores da política. Bastidores da política. Edição local, regional, fica por aqui. Vem aí, programa da manhã com Fábio Mendes. Eu volto às onze no Patrulha Comercial. Bom dia e até às onze. Acabamos de apresentar Jornal das sete. Oferecimento Liane, a melhor amiga da sua construção. Duas lojas em prudente. O rádio acompanha você o tempo todo. É tão maravilhoso.